Música Oppenheimer, o grande vencedor do Oscar deste ano, já está pronto para entrar em cartaz na sua casa. Isso mesmo. Ele, assim como outros filmes e séries, estão nos canais de streaming e nas dicas da coluna do cinematógrafo. Hoje, com Pedro Henrique Vieira. Diga lá, pessoal. Hora de ficar por dentro de alguns lançamentos de filmes e séries que estão disponíveis nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. O silêncio é tão ensurdecedor quanto a normalidade em zona de interesse. Filme britânico que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. O diretor Jonathan Glazer nos leva a uma casa vizinha do campo de concentração de Auschwitz, no auge da Segunda Guerra Mundial, onde os horrores aconteciam logo ao lado. Ao mesmo tempo em que um genocídio é realizado no local, acompanhamos a rotina cotidiana da família de uns administradores do campo. Quando Rudolf Ross é transferido, a esposa dele decide permanecer na casa. Afinal de contas, apesar das cinzas dos corpos carbonizados, aquela ainda é a residência dos sonhos dela. Pesado, né, gente? Zona de Interesse está disponível para assinantes da Prime Video. E a história do criador da bomba atômica pode ser vista também no streaming. Estamos falando, claro, de Oppenheimer, o grande vencedor do Oscar 2024. Esse é o mais recente trabalho do diretor Christopher Nolan. O elenco traz Cillian Murphy e Robert Downey Jr. nos papéis principais. A produção se debruça primeiro sobre a corrida armamentista do final da Segunda Guerra Mundial, focada em garantir vitórias sobre a Alemanha nazista. Enquanto questiona os desígnios por trás da arma que ajudou a criar, o personagem principal vê o próprio governo se voltando contra ele, enquanto uma devassa sobre a sua vida é realizada em meio ao temor sobre a influência comunista nos Estados Unidos. Oppenheimer também está disponível para assinantes da Prime Video. E você, usa e abusa das redes sociais? A rede antissocial do meme ao caos é uma produção com quase uma hora e meia de duração que conta o surgimento do fórum 4chan e retrata o perigo do efeito manada e do ódio coletivo que nascem graças ao anonimato que a página oferece. Com uma narrativa ágil e sem rodeios, a obra foca bastante na responsabilidade dos internautas sobre as consequências dos seus atos, mas também não exime a própria internet e os algoritmos de alimentar o ódio. O enredo mostra que sites como o Twitter, atualmente o XX, e o Facebook são alimentados pela raiva, pois quanto mais ódio um usuário sente, mais tempo gasta conectado a eles. Mostrando como o ser humano pode ser massa de manobra das redes, a rede antissocial do meme ao caos está disponível para assinantes da Netflix. Com a internet toda sendo um só 4chan, é até mais fácil do que nunca produzir coisas sombrias, nojentas e pervertidas, e eles podem deixar a coisa nascer nesse ambiente até se espalhar para tudo que é lugar. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher as suas produções prediletas, apertar o play e se divertir. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus